É isso aí senhoras e senhores, continuamos nesse dia 27 aqui na rua Luiz Maranhes, Alvorente, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Prazer, América do Sul, Planeta Terra, Via Lá, que nós temos o celular do universo, mas o celular está quase descarregando. Estamos aqui com o irmão Matias, né, que é cantor, é compositor, e vai tentar cantar mais uma música, assim, vamos dizer que tentar cantar, porque não sabemos se a carga da bateria vai até o final da música. Qual o nome da música, irmão? Está difícil. Está difícil, né, quem é o compositor? Irmão João Soares. Irmão João Soares, lá de Itapajé, Ceará, Nordeste, Brasil. Então, vamos lá, canta, irmão Matias. Está difícil, pergunta para Jesus, tudo o que ele sofreu, Se foi fácil, se foi fácil lá na cruz, está difícil, parece não ter mais fim. Tudo você já sofreu, tudo você padeceu, mas Jesus está aqui. Está difícil, entrega para Jesus, só ele vai resolver, só ele pode ajudar a carregar a tua cruz. Está difícil, você só não vai conseguir, você só não vai conseguir, se tentar andar sozinho, vai se perder no caminho, mas Jesus está aqui. Tá difícil, entrega pra Jesus Só ele vai resolver, só ele pode ajudar a carregar a tua cruz Tá difícil, você só não vai conseguir Se tentar andar sozinho, vai se perder no caminho Mas Jesus está aqui Tá aí senhoras e senhores, o couve é Irmão Matias cantando mais uma música de... João Soares João Soares, o homem de Itapajá, interior aqui do Ceará E o nome da música é... Tá difícil Mas com Jesus conseguiremos, valeu Jesus Aleluia